A Feira Central de Três Lagoas, gente, ela passa a contar, vai passar a contar com 28 novos boxes, viu? Com isso, vai ter mais opção de produtos que serão comercializados no local. O Israel Espíndola esteve por lá e preparou uma reportagem pra gente falando sobre o funcionamento da feira. Nesses quase três meses de inauguração da Feira Central, tem atendido a expectativa do povo três-lagoense e também dos turistas. E a novidade é que 28 novos produtores poderão vender aqui os seus produtos a partir da semana que vem. E os boxes que irão receber os novos produtores são amplos, contam com água encanada e o espaço é bem arejado. De acordo com o coordenador da feira, Edivaldo Félix Pereira, a inserção de novos feirantes é a realização de sonhos de famílias que passam a oferecer seus produtos e preencher todo o espaço da feira, que é um sucesso e já recebeu milhares de visitantes. Os candidatos fizeram um pré-cadastro. Nesse pré-cadastro, nós selecionamos, a equipe selecionou. E depois fizemos uma segunda entrevista com eles, que é a triagem. Essa triagem acompanha aqui as seguintes perguntas. Se ele tem condições de manter o produto dele aqui na feira, se ele consegue ter condições de transporte e manter a feira funcionando, o seu box funcionando. Então essa é a triagem. A gente vê a capacidade dessa pessoa, se ela pode suportar a demanda que a feira hoje tem em relação aos produtos. Novos produtores, novos produtos, mais diversidades para a população três-lagoenses. Opções como hortifruti, bolo, doces, castanhas, produtos naturais e charcutaria, como destaca Edivaldo. Essas 28 novas vagas foram preenchidas com hortifruti, hortifruti e grangeiros, doces, pães, bolos, castanhas, charcutaria, produtos daqui da região e alguns produtores de fora também. Que preencheram os quesitos, como eu havia dito antes. O prédio que abriga a feira central, além de ser uma opção de compra para os produtos naturais, é um ponto de encontro para amigos e, claro, ponto turístico de Três Lagoas. E nestes quase três meses de funcionamento, vários produtores e expositores aumentaram nas suas vendas. Tem atendido muito, a gente conversa com os feirantes, o pessoal aumentou a venda, tiveram aumento de venda. Teve gente que aumentou, assim, mais de 100%, né? Porque hoje você vem na feira, o cliente chega na feira hoje, ele não... Antigamente você chegava na rua com o sol quente, você ia fazer a compra e ir embora. Hoje você senta na praça de alimentação, você vem um casar, outro, um fica fazendo a compra, o outro está ali se alimentando, fazendo os pedidos. Aumentou e muito. Então, satisfatório em relação aos clientes.